Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um laço de cetim. Esses lacinhos feitos com fita de cetim são sempre muito bem vindos para dar aquele toque especial no nosso trabalho. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai pegar aqui a fita de cetim e vamos fazer um E dessa maneira aqui. Vou fazer essa dobrinha. E aí vai ficar aqui dessa maneira. Quanto maior for o tamanho do meu E, maior vai ser o tamanho aqui do meu laço. Tá ok? Eu vou deixar aqui um E menorzinho, porque eu não quero meu laço muito grande. Você vai fazer o seu do tamanho que você quiser. Depois que você definir aí o tamanho do teu lacinho, você vai cortar o fio. E aí a gente vai deixar aqui no formato do E e vai levar essa pontinha aqui para o meio, para esse encontro aqui. E aqui a gente vai fazer uma costura. Vou passar aqui a agulha de trás para frente. Vou fazer aqui esse pontinho no meio. E agora, eu vou contornar essa parte aqui do meio, levando a agulha para frente. E passando a linha aqui por cima. Agora, eu vou passar a linha aqui na parte de baixo. Vou apertar bem aqui. E aqui. E aqui eu vou colocar uma pérola. Aqui atrás, eu arremato esse fio. E aí, se você quiser, você pode passar essas pontinhas aqui no fogo. Para poder não ficar soltando, desfiando aqui a fita de cetim. Dessa forma, então, a gente faz aí o nosso lacinho, que você pode fazer em diversos tamanhos, com diversas espessuras de fita de cetim. Tá ok? E pode fazer aí no tamanho, na cor que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E quem gostou, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também aos nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e ative o 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 nosso canal e at